muita dificuldade de falar não, não sabia falar não e assim, muitas vezes eu já me dei mal por não saber falar um não não dizer não na hora certa pra pessoa, eu só falava sim eu só sabia falar sim e por conta disso, assim, eu já quebrei muita cara por conta disso mas hoje eu aprendi a falar não, algumas vezes e me senti feliz por isso, entendi? com certeza, super valeu a pena, porque assim eu comecei a pensar pelo seguinte, eu tô lutando pra terminar a casa, né mas a casa entre a casa e o esposo é melhor o esposo, né o que você faz com a casa bonita sem marido, né Marilsa? não é, não tem graça o lar são as pessoas tem que ter o marido é, são as pessoas que são importantes ali não é a casa em si e aí eu fui pesando na balança e vi o que valia mais a pena, né então eu falei, poxa eu tenho que cuidar desse aqui primeiro agora, né depois a gente vê outra questão lá tanto que eu adiei né, um uma coisa que eu ia fazer aqui na obra justamente por isso na obra adiei, né a obra pra poder investir fazer esse investimento aí e eu super indico pra qualquer pessoa que esteja passando pela mesma situação que invista, né na pessoa mais importante que você escolheu pra viver e e é um investimento em você também, né Marilsa? lógico como pessoa porque assim se você não melhora como pessoa a pessoa que tá no celular também não vai melhorar porque assim alguém tem que dar o primeiro passo porque como eu falei pra você, né tava tipo no ringue, né e assim numa queda de braço e eu falei poxa vida até quando vai viver assim? até quando? eu já tava assim exausta não tava mais conseguindo nem raciocinar em outras coisas né e depois da jornada a minha mente abriu pra muita coisa eu consigo viver né a minha vida mais tranquila mais leve e depois da jornada a minha vida mudou né hoje é uma vida diferente e assim mais confiante e realmente tô vivendo mesmo uma vida de amor e respeito né no casamento nem 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 não nem A CIDADE NO BRASIL